E aí, minha gente bonita do meu canal mais interativo, mais interativo que tem. Muito, muito bom dia ao passarinho. Muito, muito bom dia pra todos vocês. Quem é inscrito no meu canal e quem não é também. Bom dia, bom dia pra cada um de vocês. Seja bem-vindo quem é, quem, como eu já falei aqui, quem é inscrito no meu canal, quem não é. Quem chegou agora aqui e tá conhecendo um pouco o meu canal. Conhecendo um pouco o canal do Papo de Félix. Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. Mas hoje, pessoal, eu vim falar sobre... Hoje eu vim falar sobre gratuidade. Um bilhete único especial. Bilhete único especial do município... Do município de São Paulo. Do estado do município de São Paulo. Que é a gratuidade do município de São Paulo. Teve esses dias... Esses dias... Teve... Teve uma reportagem que eu achei assim muito... Eu achei assim muito... Como eu posso falar pra vocês? Eu achei muito chocante. Por quê? Porque o município de São Paulo... O prefeito de São Paulo... Tirou a gratuidade do idoso. Tirou a gratuidade do idoso. Então eu achei muito assim... Muito assim... O que eles... O que eles alegam? O que eles alegam? Por que tiraram... Essa gratuidade do idoso? Essa gratuidade do idoso... O que eles... Dos transportes... Dos transportes coletivos. O que eles alegam? Vamos lá. O que eles alegam? Eles alegam que... Como já tem a lei federal... Estatuto da pessoa idosa... Como já tem a lei federal... Então... Não precisa... Não precisa da lei municipal... De a gratuidade... Dos transportes coletivos. Então como... Como... Já tem a lei federal... Eles alegam isso. Como já tem a lei... Que fala... Que dá a gratuidade... Para as pessoas... Idosas... Como... Como a meia passagem também... A meia... A meia... Em cinemas culturais... E também... Nos transportes coletivos. Então... Eles tiraram... Eles tiraram... A gratuidade... Eles tiraram... O bilhete único... Que dá direito ao idoso... Que dá direito ao idoso... Pegar o ônibus... Gratuitamente... Que dá direito ao idoso... Gratuitamente pegar... O ônibus... Para se locomover... Para se locomover... É... É... Da sua casa... Até... 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 Uma praia... Até... Um lazer... Um lazer... Até uma praia... Até... Um shopping... Também... Então... Isso... É... O... O... O município... De São Paulo... Tirou essa gratuidade... Tirou essa gratuidade... Vou deixar até aqui... A foto... Então... Tirou essa gratuidade... Do idoso... Porque... Eles alegam... Justamente... Eles alegam... Justamente... Como tem... Como tem... A lei federal... Que é pana... A lei federal... Como... Tem a lei federal... Não precisa da lei municipal... Como diz a lei federal... Não precisa... A lei... Municipal... Porque a lei federal... Já embranche... Tudo... Então... É isso... Que eu fiquei assim... Eu fiquei assim... Quando... Quando eu assisti no jornal... Fiquei assim... Pasmo... Mas é isso... Infelizmente... Infelizmente... É isso... Infelizmente... É isso... Então... Pessoal... Quem gostou desse vídeo... Dê muito like... Dê bastante... Bastante like... Muito... Muito like... Justamente para... Ver se volta... Ver se volta... A gratuidade do idoso... Então... Dê muito... 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 Muito like... Se inscreva também no canal... Que é muito... Muito importante... Entendeu? Se inscreva no canal... Que é muito... Muito importante... Você se inscreva no canal... Porque... Automaticamente... Vai chegar vídeo novo... Para você... Vai chegar vídeo novo... Para você... Automaticamente... Então... Se inscreva no canal... Dê muito joinha... Se esse... Se esse... Se esse vídeo... Bater... Se esse vídeo bater... Um mil... Um mil seguidores... Um mil seguidores... Eu faço mais vídeos... Falando da... Falando do... Único... Especial... Voltado... Para o idoso... Voltado para o idoso... E também para as pessoas... Com deficiência... Do idoso... E também... As pessoas com deficiência... Então... Dê muito like... Vamos pessoal... Aqui... Dê muito like... Vamos... Vamos lá me ajudar... Por favor... Vamos lá... Dê muito... Aperta aqui... Vou esperar... E aí... Já... Já deu like... Tudo direitinho... Já se inscreveu no canal... Então... Beleza... Então... Tchau... 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 O que é isso?